Mureto 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 Esse aqui é o Mureto Esse aqui é o outro skatista, Léo Campeão, campeão infantil Da humanidade infantil Agora falando sério O campeonato aqui que rolou O bicho que é o grande vencedor Eu vou tirar o terceiro lugar Léo primeiro Mureto Você tem outro campeonato, cara Não pode falar, não Foi legal Foi a sessão nas bikes A bike é legal Não me segura não Mas tem uma coisa Eu aqui Vai, vai, deixa o saco Peraí Ele falou que se alguém tirar o primeiro vai jogar Dá porrada de jogar dentro todinho Vocês estão olhando que eu estou inteiro, se eu sair machucado é o bem dele Ele é o zumbi É, 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 é Esse cara que coloca e bate Esse cara que coloca e bate Esse cara que coloca e bate a rameira Que vai tomar uma bacana pra ele Ele é um ótimo 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 Ele escapou Ele é um ótimo E assim terminou bateria de skate Então, gente, o quarto lugar da categoria fascinação iniciante ficou com...